Agora, o Criativos da Escola vai a Porto Velho, em Rondônia. Lá, os alunos conviviam com goteiras, goteiras e mais goteiras diariamente. Isso porque havia um desperdício de água enorme no sistema de ar refrigerado da escola, que permanece ligado o dia inteiro e conta com 22 centrais. Inquietos com a situação, um grupo de uma convida, uma comissão de meio ambiente e qualidade de vida, imaginou um sistema de coleta para reutilizar a água no jardim da escola. Para montar o sistema, os alunos mobilizaram a comunidade e conseguiram doações de materiais recicláveis, como garrafas PET, arames, boias de descarga e mangueiras. Inventaram canos de garrafas que levam as águas desperdiçadas até as plantinhas. O sucesso foi tanto que muitas pessoas da escola e do entorno passaram lá para conhecer a invenção contra o desperdício. E ela segue a todo vapor. Em um dia de coleta de água, é possível recuperar mais de 800 litros. As goteiras, que antes ocupavam os cantos da escola, hoje têm um trabalho digno. Dão vida às plantinhas do jardim na quente Porto Velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.